O cafajeste. Esse vídeo é para homens e mulheres, exatamente. Para homens que chegam para mim e falam assim, Margarete, eu não estou entendendo nada, eu achei que estava indo tudo tão bem e de repente ela surtou, desapareceu e até me bloqueou. O que é que eu faço? Bom, pode ser que você não seja um cafajeste, mas esteja agindo como ele e aí ainda tem solução. E você, mulher, que encontrou o cafajeste e agora você está muito chateada com você mesmo por ter caído dele. Mas assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar a se vacinar contra ele. Bom, meu nome é Margarete Senhor Elio, sou especialista em relacionamento, pós-graduada em sexualidade e eu vou falar sobre o cafajeste que eu resisti tanto tempo em falar porque eu sempre achei que ele era muito óbvio e com o tempo eu tenho percebido que ele não é tão óbvio assim. E eu vou mostrar a evolução dele para você que pode ser que você note algumas situações da sua vida. Existem duas situações. A primeira, se você quiser só sexo, nossa, o cafajeste é o ideal. Por quê? Porque ele é muito sedutor e ele faz você se sentir sexy, feminina, desejada, perfeito. Mas aqui vai uma orientação minha. Pelo fato de como os nossos hormônios funcionam no nosso corpo e principalmente no nosso cérebro, que eu explico em muitos outros dos meus vídeos, o sapo pode se tornar príncipe. A probabilidade dele se tornar príncipe é enorme. Então, cuidado. 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 Agora vamos para a segunda situação onde você quer um relacionamento. E vocês se conheceram por um aplicativo ou alguém apresentou ou mesmo vocês já se conheciam anteriormente. Vocês vão sair. E como eu sempre oriento, de uma certa forma, nos primeiros encontros, ou mesmo no primeiro encontro, se tiver uma conversa assim, você diz que você quer um relacionamento. O que não tem nada de mais. Então, lembra que eu disse que o homem, porque eu vou dizer homem e vou dizer o outro, o cafajete, porque é um caso à parte. Lembra que eu disse que o homem não mente? Não mente. Realmente ele não mente. Numa situação como essa, que você diz, ah, eu quero um relacionamento, ele diz, sabe que não? Eu estou num momento da minha vida que eu realmente quero ter liberdade, namorei muito tempo. Eu quero ficar um tempo sozinho, fazendo as minhas coisas. Só que o cafajeste mente. Quando ele vê que você sabe o que quer, ele vai, ah, sei lá, começa a falar, não sei. Mas ele vê que não vai rolar, porque você realmente sabe o que quer. Então, aí ele começa a falar, então, sabe o que eu tenho pensado? Eu estou procurando a mulher certa para mim. Mas isso leva um certo tempo. E ele continua investindo na sedução. E você começa a pensar, puxa, eu já disse o que eu queria, né? Disse que eu quero um relacionamento, se ele continua aqui é porque ele quer também. Errado. Ele não quer. Mas ele está ali te seduzindo e você está carente. E aí, vocês vão para a cama. E daqui para frente eu vou continuar se existe a química. Por quê? Se não existe química, é muito mais fácil se desvencilhar dele. Mas se existir a química, é um pouquinho mais complicado. E aí, vocês vão para a cama. Tem a química. Foi muito gostoso. Mas ele some. Quinze dias depois, ele surge como se nada tivesse acontecido e te convida para jantar, para sair. Geralmente é para jantar. E aí, você já está chateada por quinze dias desaparecido. E aí, você fala, não, espera aí. Eu aprendi que eu tenho que dizer realmente o que eu quero. E você diz claramente. Olha, é o seguinte, eu não quero um relacionamento a cada quinze dias. Eu quero ter um relacionamento com uma pessoa que me procure, que dê continuidade. E aí, ele começa a investida dele dizendo o seguinte. Nossa, mas você sabe que você assusta os homens se você começar a falar dessa forma? Agora, a Margarete diz, que já virou o meu refrão. A gente não assusta quem quer a mesma coisa que a gente. Acredite nisso. E eu pesquiso muito, eu converso com muitos homens e eles dizem, realmente, a gente não se assusta. E ele começa a colocar toda a culpa em você. Nossa, mas você é muito pouco flexível, você é muito decidida. Assim, você vai terminar sozinha. E eu digo, quer coisa melhor do que saber o que você quer? Saber aonde você quer chegar e com quem? Porque ele sabe. Mas, você continua carente. E aí, você vai para a cama com ele novamente. E ele some. Quinze dias depois, ele reaparece das cinzas e começa a conversar com você, dizendo, ah, mas as coisas não são desse jeito, porque você vai se colocar novamente. Escuta, o que você está querendo comigo? Eu já não te disse claramente que eu não quero esse tipo de relacionamento, porque você está me procurando? E aí, ele fala, não, mas essas coisas não são assim, tem que ter uma evolução. Entenda, não pode ser desse jeito. A gente tem tanta coisa em comum. É tão gostoso estar com você. Na verdade, eu quero até viajar com você para te conhecer melhor. As coisas são assim. Viajar junto não é necessário para se conhecer melhor. É simplesmente uma consequência de um relacionamento. Mas, não é, a gente não está falando de casamento aqui. Você não está falando em se casar. Você está falando em se relacionar. As coisas, a evolução, é de você se sentir pertencer. É de você sentir que faz parte da vida dele e ele da sua. Não tem nada de errado com o que você está sentindo. Realmente, vocês têm muita coisa em comum. Mas, eu diria que a mais importante, para começar, é... Vocês querem o mesmo tipo de relacionamento? Não. E você se entrega novamente, porque você continua carente. E aí, vocês transam e ele some novamente. E você pede que ele se afaste. E ele realmente se afasta. Nesse tempo, você conhece outras pessoas que são legais, que querem a mesma coisa que você. Mas, tem outras coisas que não batem. Por exemplo, a química. Ou alguém que, talvez, você tenha vergonha de apresentar para os seus amigos, porque não tem a mesma educação que você. Ou algumas outras coisas fundamentais. Seis meses depois, ele reaparece. Mas, aí, ele faz um pouco diferente. Ele te convida para almoçar. Para não parecer que ele quer jantar e já quer sexo. Mas, aqui, ele mente mesmo. Nossa, agora eu mudei. Agora eu quero um relacionamento. Sabe, eu amadureci, já tive o meu tempo sozinho. E, agora, eu vejo os meus amigos que estão tendo relacionamentos. Eu estou até gostando. E, eu gostaria até de viajar com você, para a gente se conhecer melhor. Nossa, é tudo o que você queria. E, aí, ele te convida para jantar. Ele quer até cozinhar para você. E, por que não? Ali tem tudo o que você queria. Um relacionamento, alguém que quer te conhecer. Essa história da viagem é um pouco para boi dormir. Mas, ele falou que ele quer mudar. Ele falou que ele mudou e que ele quer um relacionamento. E você acreditou. Você cede novamente, vocês vão para a cama e é maravilhoso. Só que, depois, nada combinado e não se fala mais no assunto. E, eu te digo, o homem, ele é caçador. O homem, lembra? O homem, ele é caçador. Ele não quer te perder. Se ele quiser dar continuidade, ele vai falar. Nossa, quando é que eu te vejo novamente? Você tem algum programa para hoje? Eu falei em viajar. Quando é que a gente pode viajar? Vamos fazer planos? Esse é o homem. Ele não fala nada. Simplesmente, vai embora. O homem, a conversa dele é como você está bonita, como você está cheirosa. Mas, ele também quer saber sobre você. Quer saber sobre os seus filhos, se é que você os tem. Quer saber o que você pensa de alguns assuntos. Porque, ele está interessado em você. Como ele disse, ele quer te conhecer. O outro, ele não pergunta muito sobre você. Ele fala que você está bonita, que você não mudou, que o seu cheiro é delicioso. Mas, ele não quer perguntar sobre você. Sabe por quê? Porque ele não quer saber. A conversa realmente muda, mas é sempre falando mais sobre ele, sobre o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele sabe fazer. Com o homem, você pode, no começo, ter uma pequena dúvida se é o que ele quer. Mas, com o tempo, você vai tendo certeza que ele quer um relacionamento com você. Com o outro, você, no começo, tem uma pequena dúvida. E, depois, você tem a certeza que ele não quer nada com você. Agora, esse recado é para você. Se você está chateada com o que aconteceu, não fique. Porque você caiu na dele, porque você é verdadeira com os seus sentimentos. E você diz aquilo que você quer viver verdadeiramente. E não tem nada de humilhante nisso. Mas, para conseguir superá-lo, existe um segredo. O segredo é se conhecer e se gostar. A gente não pode gostar daquilo que a gente não conhece profundamente. Então, conheça-se profundamente e se ame. Porque, só assim, você vai entender que ninguém tem o direito de te machucar e brincar com seus sentimentos. Ele pode até ter te machucado. Mas, quando você se gostar, você não vai deixar nunca mais que isso aconteça. Mas, mulher cafajeste também existe. Não seja uma delas. Se alguém legal está te procurando e você não quer nada com ele, diga, seja honesta, seja sincera e verdadeira. Olha, você é um cara legal. E, realmente, não deu uma conexão entre a gente. Então, eu acho que é melhor a gente parar por aqui e você encontrar alguém que também seja legal com você. E eu gosto de contar a história que eu já contei num vídeo meu anterior de uma pessoa que eu conheço pessoalmente e, um dia, ele saiu com uma amiga minha. Eles já se conheciam anteriormente. Os dois tinham se separado e resolveram jantar juntos. Ele não sentiu que tinha uma conexão. E ele ficou pensando, poxa, ela é uma mulher tão legal, né? O que ele fez? Ele ligou para ela e disse o seguinte. Olha, você é uma mulher maravilhosa e você tem direito de ser feliz. E eu tenho certeza que, um dia, você vai encontrar alguém que te valorize e que te mereça. Bom, ela encontrou. E eu não preciso dizer que todas as mulheres queriam sair com ele. Por quê? Porque ele era um homem muito legal. E é assim que a gente tem que ser verdadeira, honesta e legal, da mesma forma como a gente gostaria que alguém fosse com a gente. Em resumo, esse vírus que é o cafajeste, qualquer uma pode pegar. Mas precisa se conhecer e se gostar para poder se vacinar. Se você gostou desse vídeo, mande para aquelas suas amigas que encontram ainda com cafajeste, mas não sabem como se vacinar. E aqui elas vão aprender. Tchau, 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 tchau.